Pessoal, eu estava pensando aqui, resolvi fazer mais um vídeo para vocês. Estou aproveitando aqui, que ainda estou aqui no hotel, sem ter muito o que fazer. Então, vou fazer mais esse vídeo para vocês. Vou mostrar as notas novas de piso argentino. Para quem não conhece, só conheceu as antigas, vou mostrar as notas novas. Eu só não tenho a de 20. Mas as outras, eu tenho todas e vou mostrar para vocês. Então, começando aqui, a nota de 5 pesos. Essa é a nova. Nota de 5 pesos nova. A parte de trás dela. Eu vou comparar aqui, vamos pegar uma nota de 5 pesos antiga. Tem? Acho que não. Ah, não. Não tem a nota de 5 pesos antiga. Então, só vai dar para mostrar a nota nova. Tá? Então, 5 pesos. Vamos lá. Nota de 10 pesos. Nota nova e 10 pesos. Parte da frente. Parte de trás. Tá? Essa eu tenho. Da antiga. Vamos lá. Vamos mostrar aqui a diferença. Como é que ela ficou. Aqui. 10 pesos antigo e 10 pesos novos. Tá? Dá para vocês verem. Mais ou menos. Dá, né? 10 pesos antigo e 10 pesos novos. Na parte de trás também teve alteração. Também é diferente. Essa de cima é antiga. E essa de baixo é a moeda nova. Vamos lá. 10 pesos. Vamos lá. Vamos mostrar para vocês. A de 20, como eu falei, não tem. A de 20 eu só tenho a antiga. Então, vou mostrar para vocês a antiga mesmo. Tá aqui. Essa é a nota de 20 pesos. A antiga. Tem que alguém escrever, né? Não adianta. Era a única que eu tinha. Eu só podia mostrar essa. Tem que ter alguém. Tem que ter uma educação para escrever na nota. É igual brasileiro. É difícil. Mas, vamos lá. Nota de 20 pesos antiga. 50 pesos. Eu tenho a antiga. Não. Não tenho a antiga. Vou mostrar a nota nova. 50 pesos. Argentinos. Parte da frente. Parte de trás. Da nota nova de 50 pesos. Vamos lá para a nota de 100. A nota de 100 eu vou ter a antiga. Tenho a nota de 100 antiga? Tenho. Essa é a nota de 100 antiga. Também escrita. O que é que vai fazer, né? O que é que vai fazer, né? Parte da frente. Parte de trás. E aí, a gente compara com a nota de 100 nova. Que não tem absolutamente nada a ver com a antiga. 100 pesos antigos. Embaixo, dessa vez. E 100 pesos novos. Em cima. Atrás, também. Completamente diferente. Depois dele, ó. Completamente diferente. 100 pesos novos. E 100 pesos antigos. Tá. Essa. Antigamente, pessoal. Terminava aqui. Essa era a última nota. De peso argentino. Mas, com a moeda. Não sei se foi por desvalorização. Ou. Que motivo foi. Eles fizeram, também. A nota de. Essa é nova. Entrou em circulação. Acho que esse ano. Ano passado. Não sei. A nota de. 200 pesos. Essa é a parte da frente. Da nota de 200 pesos. Tem o relevo aqui e tal. Holograma. Né? Parte da frente. Da nota de 200 pesos. E a parte. De trás. Da nota de. 200 pesos. Pessoal. Nota novinha. Tá. Entrou em circulação agora. Pouco tempo. Talvez um ano. Um ano e meio. Alguma coisa assim. E a mais recente de todas. Como continuou. Valendo menos. Então. Para você carregar menos volume. Né? Também foi feita. A nota de. 500 pesos. Tá de cabeça abaixo? Não. Essa é a nota de 500 pesos. Essa onça aqui. Lembra alguma coisa aí. Pra gente. Não lembra? E esses 5 aqui. E esses 5 aqui. Né? 50 reais. Essa nota lembra alguma coisa aí pra gente. E a parte de trás. Na nota de 500. Né? Então. Então. Parte da frente. 500 pesos. E parte de trás. 500 pesos. Dizem. Que vai vir. Que vão vir. As notas de mil pesos. Se é verdade. Não sei. Se tiver. Eu mostro pra vocês aí também. Esse é o dinheiro atual. Na Argentina. Muita gente ainda dá. As notas antigas. Ainda estão todas em circulação. Então vai ser comum. Pegar a nota antiga. Pegar a nota nova. Totalmente normal. Então pra você que tá vindo. Não se assuste. Porque você. Pode estar com a nota antiga. A nova. Ou achar que. Pegou a nota falsa. Alguma coisa assim. Mas não. Estão as duas em circulação. Beleza? Dá aquela curtida aí. Se inscreve no canal. Compartilhe. Porque. A gente precisa de vocês aí. Pra. Pra fazer o canal. Crescer. A gente tá com um pouquinho de inscrito. Bem pouquinho mesmo. Então a gente precisa aí da. A ajuda de vocês. Beleza? Valeu gente.